O senhor colocou que falta uma coordenação para a oferta dos serviços eletrônicos no país. Como seria essa coordenação e o que precisa ser feito para que os serviços de governo eletrônico se massifiquem? Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que todos os países que tiveram uma experiência bem sucedida com o governo eletrônico fizeram isso de uma forma ordenada e sob a chefia de uma unidade próxima do centro de governo ou ligada diretamente à presidência da república, como o caso do Uruguai, ou com uma incumbência de fazer este processo acontecer de uma forma unificada para todo o governo. O Brasil, infelizmente, tem assistido a um processo fragmentado. Algumas instituições se dedicam mais a essa pauta e outras instituições operam num caráter completamente analógico. Então, o ponto de partida é começarmos a tratar os serviços públicos como um ativo do Estado. Um processo unificado em que todos os serviços estejam caracterizados, descritos numa única linguagem, que o cidadão consiga se reconhecer as suas demandas, as suas necessidades dentro desta metodologia unificada. E o ponto de partida foi a pesquisa dos serviços públicos federais. Que colocou que são 1.700, identificou 1.740 serviços, mas que a grande maioria não está digitalizado. Como mudar isso? Outro dado importante, hoje, 30% da população ainda tem, né, 30% de serviços, ainda exige a presença da população com atendimento presencial. Como reverter isso? Bom, você citou 1.740 serviços. Até então nós não tínhamos esse número. Nós não sabíamos que serviços eram esses, quais eram os órgãos que prestavam, quantas etapas cada serviço tinha e se esses serviços podiam ou não ser digitalizados. O que nós identificamos é que a digitalização hoje está presente em um terço apenas desses serviços. Para 44%, essa digitalização é parcial. Então, há aí um campo a ser explorado de tornar esses serviços 100% digitais. E o dado mais preocupante, 25% dos serviços não tem nenhuma etapa digital. É bem verdade que alguns serviços, pela sua natureza, talvez nunca serão digitais. Uma perícia médica, uma consulta, são processos que exigem a presença da pessoa por razões óbvias. Mas há, sim, um espaço imenso a ser trabalhado. Ponto de partida é fazer isso de uma forma integrada para todo o governo. O Ministério do Planejamento tem oferecido aos diversos ministérios um mecanismo de redesenho de processos, de repensar de fluxos para que seja digitalizado essencialmente aquilo que precisa ser feito. E etapas que não fazem mais sentido sejam simplesmente suprimidas. Então, o processo de digitalização, ele passa por todo esse olhar para dentro do processo, uma estrutura de back office, uma estratégia de avaliação, uma estratégia também de acompanhamento desses serviços. Tudo isso está sendo feito agora, de forma coordenada, no âmbito do programa Plataforma de Cidadania Digital. Não há digitalização sem serviços de tecnologia. Como é que o senhor considera? A TI não é uma prioridade nacional, não é uma prioridade do Estado. Deveria ser uma prioridade? Eu diria que a TI é enxergada agora como a melhor estratégia para que o governo melhore a sua imagem frente à sociedade, aos cidadãos e às empresas. Eu aqui no evento comentei que para 71% dos brasileiros, a principal variável que impacta na sua percepção do governo é a qualidade dos serviços públicos. E digitalizar os serviços é o que mais agrega valor, porque economiza tempo, porque simplifica o processo, porque economiza dinheiro. Tem dados internacionais que mostram que o serviço digital custa, em média, 3% do que custa o serviço físico. É uma economia para a sociedade, é uma economia para o governo. Nesse momento de crise fiscal, essa talvez seja a melhor estratégia para que todos saiam ganhando. Governo e sociedade.